Muito bem, estamos de volta aqui no programa Caminho, falando sobre polidez, sobre elegância, sobre educação, sobre como é bom a gente conviver com pessoas que sabem usar a voz, o jeito certo, que tem modos, que sabe tomar cuidado com o outro e ali muita gente legal podem participar sempre pelo Facebook, mesmo quando a gente não lê as coisas que você manda e se puder, coloca ali a sua cidade também para a gente fazer um carinho aqui com as pessoas, com as cidades das pessoas. A Elza de Brasília, por exemplo, ela fala assim, Xalita, não há como não se irritar quando temos que falar com essas empresas de telefonia ou internet. Sei que os atendentes não são os culpados, mas eu me irrito quando eu preciso de algum serviço e aí a polidez e a cordialidade vai para o espaço. É, Elza, não é fácil mesmo, isso é um exercício, porque você vai e aí você fala aquela coisa e vai de novo e volta e manda, eu vou passar para um outro atendente, aí você fica esperando, você tem outra coisa para fazer, você tem que agendar lá a instalação, aí não vai, é um exercício, né? Desliga na sua cara também, aí quando você está terminando o serviço, cai a linha, você tem que ligar tudo de novo. Às vezes você quer interromper um serviço que você não pediu e aí você fica duas horas ali naquele, eu fico impressionado. Eu confesso que eu também tenho dificuldade, tem dias sim que... E quando a pessoa é treinada para fazer aquelas mesmas perguntas, né? E tudo é um treino, então não tem nada natural. Então você percebe que você está sendo tratado como uma máquina, uma coisa, né? É. O ser humano não é máquina nem coisa. A Joane, a Josiane, desculpa, de Belo Horizonte, beijão para os mineiros. Professor, ainda não consegui, ainda não conheci alguém que seja polido o tempo todo, em todas as situações. Nos salta sempre a paciência necessária para que a gente consiga se manter bem educado. Josiane, você tem razão, né? É um exercício, porque tem dia que você se pega e fala assim, nossa, eu podia ter sido um pouco mais elegante, né? Por que eu tratei assim? Mas também, olha o tipo de pergunta que a outra pessoa veio fazer para mim de novo. Que não é fácil. Você está... Às vezes uma pessoa vai num hospital, por exemplo, e aí a pessoa com uma dor, e o outro começa a querer preencher uma ficha enorme. E o outro vomitando com dor. Eu falo assim, meu Deus, por que não atende a pessoa primeiro e depois preenche a ficha? O outro desmaiando ali, morrendo de dor. E aí vai, não, não, peraí, primeiro procedimento. Aí vai, a sua dor de zero a dez, quanto é? Trezentos. A sua ânsia de... Eu já passei por isso. Trezentos, né? A sua ânsia de vômito de zero a dez, você vomitando, né? E aí vai mensurar isso. Então, às vezes também é o tipo de serviço que é oferecido, né? Que também está ligado ao respeito com o outro, né? Dá um beijão aqui para o pessoal. O pessoal de Barretos, Paulo de Barretos diz assim, Xalita, acho que eu sou mais ou menos como a maioria. Eu sou educado até que me contrariem. Quando me contrariam, não sei se é assim que a gente deveria ser. Nós precisamos manter a polidez. Eu sei disso. Quero pegar essa coisa do Paulo aqui, isso que ele falou, para trazer para a gente. Porque, às vezes, a gente fica apontando para o outro e fala assim, Nossa, fulano não é polido, cicrano não é educado, beltrano não é gentil. E eu sou perfeito. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Então, como a gente não é perfeito, a gente não tem que ficar achando que o outro tem que ser perfeito. Eu tenho que compreender essa imperfeição do outro. Mas eu tenho que olhar para mim mesmo e perceber as minhas limitações e o que eu faço diante das minhas limitações para ser uma pessoa melhor. Esses dias, um casal de amigos, a minha amiga, deu um berro com a filha para ela parar de pedir uma coisa, estava fazendo uma birra e tal. E a menina levou um susto com o berro da mãe e ficou quietinha. Aí eu fiquei quieto, não é minha filha, também não tem que me meter na vida do outro o tempo todo. Mas eu acho que ela ficou constrangida. Ela falou, ah, Charlita, você é educador, mas você viu como funciona? Você berra, ela fica quieta. Eu falei, você acha que funciona? Eu falei, não, pelo menos funcionou. Eu falei, e você, sempre que você quiser que a sua filha te obedeça, você vai berrar com ela? Porque talvez funcione, mas talvez se você pegar uma arma e mandar alguém fazer o que você está pedindo ali na empresa que você trabalha, você é o diretor da empresa, você pega um revólver e manda o cara fazer aquilo, ele faz. Você fala, está vendo como funciona? Funciona. Mas você quer pegar uma arma toda vez que você quer que alguém que você lidera precise fazer alguma coisa que você considera que é correto? Ou você quer que essa pessoa te admire e ela faça aquilo que é correto? Porque ela se sente tão autoridade quanto você, não é mais legal os pais conseguirem desenvolver uma relação de respeito, de tal ordem com os filhos, que ele não precise gritar para o filho ficar em silêncio? Eu vejo muito isso na sala de aula. Quando o professor, ele no primeiro dia, começa mandando o aluno calar a boca, berrando com o aluno, porque ele acha que se ele berrar, o aluno vai obedecer, e de repente ele berra na sala de aula e todo mundo fica em silêncio. Mas aí você pensa assim, então para eu conseguir manter o silêncio da minha sala, eu vou ter que berrar toda vez que alguém estiver falando? Eu dou aula há muito tempo. Pode perguntar para qualquer aluno meu. Eu não elevo a voz nem berro nunca em sala de aula. Eu olho. É o olhar da gente que tem que ter autoridade. O aluno está falando, você olha para o aluno. Aí ele olha um pouco para você, posso continuar? Então a gente estava desenvolvendo aqui, por quê? Porque a gente precisa manter uma sala em silêncio, mas a gente precisa ensinar as pessoas a, na vida, agirem de forma correta, para que elas possam atingir os seus objetivos, sem alterar o seu comportamento, o seu temperamento. Não é feio quando a gente está na rua assim, deu exemplo aí de metrô, de ônibus, aí você vê uma mãe berrando com a filha, um pai berrando com o filho. Não é estranho? Não é estranho quando você vê um casal de namorado brigando? E as pessoas brigam, né? Tem casal que fala assim, ah, mas eu estou casado com a minha mulher faz 30 anos, nunca teve uma briga. Não é verdade. As pessoas se desentendem, brigam, uma que é uma coisa, outra que é outra. Mas não é feio quando você vê um casal berrando com o outro na rua? Eu não falei, eu não sei o que. Por que eles não conversam em casa? Por que eles não tentam utilizar um tom que os dois sejam capazes de ouvir? Por que tanta agressividade com a outra pessoa? Minha gente, se a gente acha feio com o outro, por que a gente faz? Tudo é um hábito, tudo é um exercício de fazer a coisa de uma forma correta. Mas como alguns dos nossos amigos do Facebook disseram, é, mas quando está tudo bem é mais fácil. É verdade. Quando está tudo bem é mais fácil. Não é sempre que está tudo bem. Mas é bom a gente treinar quando está tudo bem, para quando não estiver bem, você conseguir manter aquilo. Eu não estou dizendo, na semana que vem a gente vai fazer um programa sobre injustiça, sobre as situações de injustiça da vida. Eu não estou dizendo que você não possa processar uma outra pessoa, que você não possa reclamar. Não é isso, mas é o jeito de fazer as coisas. E não é só por causa do outro, é por causa da gente mesmo. Tem gente que fica tão brava com o outro, que fala tão alto, que isso aqui parece que vai, né? A veia parece que vai estourar, vai explodir aquilo, né? Para quê? Para que desperdiçar a vida perdendo a sua temperança, o seu equilíbrio interno, o seu eixo, sabendo que aquilo não vai resolver? Porque se resolvesse, mas não vai resolver. Você gritou, 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 gritou e não resolveu. Está atrasado do mesmo jeito e não vai resolver. Essa polidez é fundamental. Vamos aproveitar o Carlos aqui para falar um pouco de shows. Contato de show está aí, vamos colocar? Como estão os shows, Carlos? Poderiam estar melhores, mas tem alguns. A crise está a fogo para todo mundo, em todas as áreas. Não adianta a gente ficar fingindo que está imune a isso. Mas, eu vou estar, esse CD, Crimes de Amor, que está ali na sua frente, ele está, apesar do CD estar virando uma peça de museu, ele está tendo uma nova tiragem física. E eu estou muito feliz por isso, porque são tempos bicudos, né? E ele vai ter um show de lançamento dia 9 de abril, que é um domingo, às 18 horas, se você estiver por aqui, gostaria muito que fosse, lá no Centro Cultural São Paulo. Ah, aqui é um espaço maravilhoso, né? É, é uma sala onde eu me apresento sempre. O Crime de Amor é uma reflexão minha sobre a questão da passionalidade, da impulsividade das relações humanas. É um disco todo acústico, né? As músicas que eu estou cantando aqui são desse disco, com violões e contrabaixos. E tem aí participações incríveis. Tem Mário Manga, Suami Júnior, Filó Machado, que já esteve aqui, Felipe, netinho dele. Tem a Jane Duboc, grande cantora, cantando comigo. Então, a gente vai estar lá, revivendo esse disco, mais uma vez. Depois eu vou ao Recife, perto de onde você esteve, né? Pernambuco, um estado muito querido. Em maio eu estarei em Recife. Mas as pessoas acessam o site carlosnavas.com.br e dão uma olhada lá nos discos, nos shows, nos contatos. Dá para comprar o CD? Dá para comprar os meus 10 CDs, o DVD. Também tem Facebook, Fanpage. Hoje em dia a gente se relaciona com o público de uma forma muito direta, né? Eu acho que esse é o lado muito legal da internet também, né? Muito legal. Porque se você não tivesse uma grande produtora, ou se não caísse na graça por alguma razão de mídia e tal, você ficava meio esquecido. Hoje você vê as pessoas curtindo aquele cantor, aquele estilo de música, né? É fácil você achar, você acha, não achei na livraria, acha no próprio site do cantor. Isso é muito legal. Até porque as lojas de disco no Brasil, no Nordeste, por exemplo, tem pouquíssimas, né? Estão em extinção. E aqui também, livrarias fechando, lojas de discos fechando. Nós somos resistentes, a gente ainda acredita nisso. Que bom, né? Que bom que tem alguns resistentes. É. Deixa eu mandar uns beijos aqui também, agradecer a participação de muita gente que partilha suas ideias. Beijão pra Adélia. Gabriel, cada um tem a Adélia que merece. Tá dizendo Adélia. Então, respeite pra ser respeitado. Se me respeitar, eu respeito. Devemos tratar bem as pessoas, mas há quem precise ouvir umas verdades. E quando falamos, dizem que somos mal educados. Eu acho, Adélia, que a gente tem que falar essas verdades, né? Mas é só achar o momento certo. A forma certa de falar. Às vezes você tá brigando com alguém, falando com esse alguém, você fala tão alto, que tem 50 pessoas ouvindo aquilo que não precisaria ouvir. E eu sinto que a palavra, no tom certo, ela tem mais poder. Às vezes é melhor você educar pelo constrangimento do que pela gritaria. Eu não acredito que ninguém seja educado na gritaria. Ninguém berrando vai educar uma outra pessoa. A Judite, professor, até tento agir com polidez, mas às vezes eu acabo perdendo a paciência. Mandar um beijão pra Valdenice. Ela tenta tratar bem todas as pessoas e não discriminar ninguém. Pra Euricice. E ela diz que também, às vezes, não consegue digerir falta de educação. Então ela acaba revidando pras pessoas aquilo que as pessoas fazem com ela. Você tá chegando quase no final do programa. Eu acho, eu fico, assim, muito feliz quando eu encontro pessoas que acompanham o programa e falam assim, sabe, Xalita, eu acabei pensando um pouco melhor naquilo e eu mudei um pouco a minha maneira de tratar as pessoas ou de fazer isso ou aquilo. Depois o bate-papo no seu programa, da reflexão que você colocou. E eu queria que a gente fosse dormir hoje, nessa quinta-feira, pensando um pouco nisso. O que eu posso fazer pra ser mais polido? A gente tem a mania muito ruim de sempre achar que o outro que precisa melhorar. Meu marido precisava ouvir isso pra que ele seja um pouco mais gentil com as pessoas. Meu filho precisaria ouvir. Mas e você? Não tem o que melhorar? Acho que todo mundo tem um pouquinho pra melhorar na vida. e refletir nestas melhoras nos mostram que a gente tá se construindo, se reconstruindo, se ressignificando em qualquer idade. É tão bom a gente, né, terminar um dia e falar assim, nossa, aprendi uma coisa nova hoje. Aprendi que não é gritando que eu vou chegar a lugar nenhum. Aprendi que, mesmo que o outro não me cumprimente, não é isso que vai fazer com que eu deixe de cumprimentar as outras pessoas. Aprendi que, mesmo, né, quando o outro não tem carinho ou respeito por mim, eu vou continuar tendo. Porque eu acredito no ser humano. Eu acredito que nós somos animais sociais. Eu acredito que nós somos filhos de Deus. Nós somos na quaresma. Daqui a pouco a gente chega na Páscoa. É um momento legal pra gente refletir sobre o que nós fazemos que faz o mundo melhor ou que faz o mundo pior. Muito obrigado pelo seu carinho. Ame aí a pessoa que está do seu lado. Quando a gente trata bem as pessoas, a gente dorme melhor. Dorme num sono mais gostoso. E vamos terminar ouvindo Carlos, que dia de abril, dia... 9 de abril. 9 de abril. Domingo, 18 horas. Domingo, 18 horas. É aberto? As pessoas se inscrevem no Centro Cultural? Não, é um preço... Acho que são R$ 25,00 o ingresso e R$ 12,50, mas é preço popular, né? Então, quem é de São Paulo, fica ao lado do metrô ali, fácil chegar. Isso, R$ 5,00, bem fácil. Uma música gostosa. E foi um prazer revê-lo, tá? Obrigado. Parabéns pela sua brilhante gestão na Secretaria Municipal de Educação. Opa. Parabéns. A gente é obrigado. Vou me esconder, você viu, meu aviso. Hoje eu teço teias pra bem longe das paredes que te cercam Por mais que eu acaso me leve aos teus braços, hoje sigo outros passos Ali nunca foi tão lar, aqui nunca foi tão mar, tão leve Em mim nunca foi tão ar, tão leve Vento leva tudo em breve Ali nunca foi tão ar, aqui nunca foi tão Mar, tão leve Em mim nunca foi tão ar, tão leve Vento leva tudo em breve Olho na frasta da porta aberta, aperta, sufoca Mas quem se importa desde que não veja Mais fácil viver nessa crença Já prova a ciência Mais fácil viver nessa crença Já prova a ciência Tão leve também também deseja Mar, tão leve Ali nunca foi tão lar, aqui nunca foi tão mar, tão leve Em mim nunca foi tão ar, tão leve Nem tu leva tudo em breve Ali nunca foi tão lar, aqui nunca foi tão mar, tão neve Em mim nunca foi tão ar, tão leve, muito leva tudo em breve E esse vai ser nosso trato, os pedaços de mim quebrados vão de ser restaurados por ti Eu hei de tirar tuas luvas, te banhar de uvas e beber teu vinho sozinho